Eu já sofri por amor, pra você arrumar, vai por amor, vai por amor, vai por amor, vai por amor Eu já sofri por amor, pra você arrumar, joga só, na minha direção O popôzão no chão, o popôzão no chão Eu parado no bailão, no bailão Ela compou o popôzão, o popôzão no chão O popôzão no chão O pô-pôzinho no chão, o pô-pôzão no chão Eu, parado no bailão, no bailão Ela com o poposão, o poposão no chão O poposão no chão, o poposão no chão Eu, parado no bailão O docinho nessa madruga promete Mete mojo com o docinho nessa madruga promete Hoje o docinho nessa madruga promete Mete mojo com o docinho, eu, parado no chão O que é que é que é que é? Não estou naqueta aquela Não estou naqueta Não estou naqueta Ei 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é? O que é o que é o que é? 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 Tchau, tchau.